Música Bolinha, raquete e rede. Parece com um jogo de tênis convencional, mas esse é bem diferente. A começar pela quadra. Cansa mais, o esporte fisicamente parece mais exigente, mas ele acaba sendo mais relaxante, por estar em contato com a areia, descalço, você joga, não pensa em mais nada, só consegue desestressar bastante. Você cansa o corpo e alivia a mente. Essa foi a primeira vez do Anthony numa quadra de tênis na areia. Estou extremamente exausto, mas gostei demais. O beat tênis não é um esporte novo. Nasceu há mais de 20 anos e não foi no Brasil, começou na Itália. Ganhou força nas praias do Rio de Janeiro e em 2008 veio para a Goiânia. Nesse verão, promete ser a sensação do esporte ao ar livre. Começou a pegar mais agora aqui em Goiânia, mas no Brasil já está bem pegado. Nas praias você pode ir, a galera está jogando bastante o beat tênis. Nas praias aí onde você vai, a galera está sempre com a raquetinha, bolinha, jogando beat tênis. Sol, mar, praia, frescobol, só que não, aqui é Goiânia. Mas não tem problema, porque tem muito esporte na areia. Bora aprender mais esse? Vem, tirei. Aí. Basicamente são três técnicas. Voleio, curta e gancho. Em uma única aula já dá para aprender a jogar. O que a gente não faz pelo jornalismo? Ei, Cláudio Silvério. Cheia de areia. Demais, olha. Consigo nem falar mais. Acabou com a repórter. Respira, respira, respira. No final, dá até para arriscar um joguinho com as veteranas. As duas amigas jogam tênis de areia faz tempo. A Kelly foi vice-campeã na categoria A do campeonato de beat tênis em Aruba, que é a principal competição do esporte no mundo. Foi a primeira vez fora do Brasil que eu jogo. E a gente foi vice, então a gente conseguiu chegar à final, né? Então é a primeira vez, então isso é incrível, né? Na areia dá para jogar, cair, gastar energia e relaxar. Pode vir para cá que eu recomendo. Aê!